Olá, estudante! Vamos para mais uma aula de história. Eu sou a professora Manoely e hoje nós vamos falar de Revolução Francesa. Para a gente começar a analisar a Revolução Francesa, vamos aqui entender o contexto, porque quando a gente fala de Revolução, a gente entende que estamos falando de um processo de transformação muito grande, uma transformação nas estruturas de uma sociedade. A Revolução sempre vem desse princípio. E quando a gente entende que existe um processo de transformação, é porque existe um grupo ou determinadas pessoas que não estão satisfeitas com o modo em que a qual estão vivendo. E exatamente isso, por isso que a gente começa entendendo o contexto da França pré-revolucionária. Como que era dividida a sociedade francesa lá no século XVIII? A sociedade francesa era dividida em estados, primeiro, segundo e terceiro estado. O primeiro estado era essa parte que está em azul, o clero. O clero é a igreja, então fazia parte somente de 1% da sociedade. No segundo estado temos 3% da sociedade e os outros 96% dessa sociedade eram trabalhadores rurais e urbanos pobres e a burguesia. A sociedade era completamente dividida dessa forma. E quando você entende que esses 96% da população não tinha assistência suficiente do governo, no caso da monarquia, que você tinha um rei, e não tendo assistência essa população vai se revoltar contra essa forma política. Então o primeiro e o segundo estado, clero e nobreza juntos, é que tinham maiores privilégios, não pagavam impostos, enquanto grande parte da população, o restante, os trabalhadores urbanos, os camponeses, até os burgueses, não tinham participação política e tinham somente que pagar muitos impostos para sustentar esses privilégios da nobreza. Então era essa forma que estava constituída a sociedade na França pré-revolucionária. A economia da França também não ia bem. Algumas características dessa economia, por exemplo, é o aumento das exportações e de empréstimos a juros, inclusive para colônias francesas, falência de algumas empresas, que gerou muito desemprego, a exploração do trabalho dos camponeses, que como eu falei para vocês, era a classe que mais pagava impostos, e uma crise de abastecimento, pela falta ou por preços abusivos. Então, analisando esse contexto, nós já temos todo um movimento ali formado para o início dessa revolução. Por quê? A grande parte da população não tinha assistência do governo, você tinha ali um rei absolutista, qual não dava assistência para a população, que não tinha nem mesmo o mínimo para sobreviver. Muito desemprego, as empresas falindo e a população passando fome mesmo. Então, essa população, essa realidade em que vai acontecer esse processo de transformação. A Revolução Francesa é muito importante porque ela é o marco da Idade Contemporânea, a idade que nós estamos agora. E ela vai ter um resultado muito importante porque vai acabar com o antigo regime, o regime da monarquia absolutista lá na França. Então, vamos entender como aconteceu esse processo revolucionário. Como durou 10 anos, de 1789 a 1799, a gente vai ter algumas fases importantes. A primeira fase vai ser a fase da Assembleia Nacional Constituinte. É mais ou menos a fase em que se tenta resolver a situação, contornar a situação de forma mais tranquila, por uma conversa, por uma assembleia, por uma série de decisões. E nessa primeira assembleia, a gente vai ter a instituição da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Um documento importantíssimo para a Constituição dos Direitos Humanos hoje. Essa declaração que foi regida, foi escrita, tinha vários preceitos do que significa direitos dos seres humanos, que até então não eram tratados, não eram trabalhados. Até porque a gente está inserido aqui numa lógica do absolutismo, em que a população não tinha liberdade, principalmente não tinha direitos políticos. Seguindo aí na segunda fase, você tem a fase da monarquia, a fase em que os cidadãos estavam ativos na sociedade e você teve a prisão do Luís XVI, que era o rei absolutista da época. Nesse momento ele tenta fugir, é pego pelos revolucionários e é preso. Na terceira fase, é a fase em que a revolução chega no seu ápice, que seria a fase do governo do terror, do governo dos jacobinos. Aí vai ter a execução, a morte do Luís XVI na guilhotina e depois que termina o governo jacobino e inicia o governo girondino. E por fim, na última fase, aí você já tem o golpe de 18 de Brumário, que é quando termina a revolução e Napoleão Bonaparte assume o poder em 1799. Vamos por parte. Como era a política na França absolutista? Então, no início ali, você tem a abertura da Assembleia dos Estados Gerais. Então, a situação, a população já estava passando por todos aqueles problemas. Então, eles instituem essa Assembleia para tentar resolver e tentar melhorar essa situação. Aí, nessa Assembleia, você vai ter aqui uma discussão para a mudança da sociedade e nessa Assembleia você vai ter um voto por Estado, não por cabeça. E o que acontece por conta disso? O primeiro e o segundo Estado, que era respectivamente o clero e a nobreza, sempre votariam juntos. Então, por ser voto por Estado e não por cabeça, você tem aqui dois votos contra um. No caso, o clero e a nobreza sempre iam votar a favor dos seus próprios privilégios. Enquanto o terceiro Estado, que estava em maior número, porque 96% da população, não conseguia vencer ou ganhar nenhuma dessas mudanças, nenhuma dessas melhorias propostas nessa Assembleia. Então, o terceiro Estado era a maioria e sempre perdia dentro da Assembleia. Isso aqui era como era constituída essa política na França absolutista. Sempre que tentavam decidir a melhoria para a população, primeiro e segundo Estado sempre votavam juntos para tentar manter os seus privilégios. Aí a Revolução vai se dar principalmente porque o terceiro Estado propôs a votação, que as pautas fossem votadas por cabeça e não por Estado. Assim, esse terceiro Estado teria a chance de conseguir aprovar alguma de suas medidas. O Luiz XVI rejeitou essa proposta, os membros do terceiro Estado se autoproclamaram em Assembleia Nacional, que teria como objetivo de elaborar e aprovar uma Constituição para a França. Então, nessa tentativa de amenizar a situação, dentro da Assembleia dos Estados Gerais, na Assembleia Constituinte, o terceiro Estado propôs, então, que existe uma votação por cabeça, por pessoa mesmo, não mais por Estado. Assim, eles teriam possibilidade de ser aprovada alguma de suas decisões. Porém, o Luiz XVI rejeita, essa rejeição que é feita por Luiz XVI é o estopim ali para que se proclame a Assembleia Constituinte, a Assembleia Nacional Constituinte, para que eles consigam elaborar uma Constituição para a França. Então, o terceiro Estado se mobiliza para tentar elaborar uma Constituição. Está certo? Assim, se encaminha para o início da Revolução. E, enquanto na Assembleia estava acontecendo essa tentativa de instaurar uma Assembleia Constituinte, elaborar uma Constituição, nas ruas o povo começa a se movimentar. As camadas mais baixas da população, juntamente com a burguesia, começam a se movimentar e, de forma prática, começam a invadir as instituições. E o marco disso é em 14 de julho de 1789, que muitos dizem que é o início dessa Revolução Francesa, que foi a tomada da Bastilha. A Bastilha, como vocês podem observar, era uma prisão milenar, muito antiga, na qual os opositores dos reis sempre eram presos. Então, eles vão lá, derrubam, tomam essa prisão e isso marca o início da Revolução Francesa, em 1789. A tomada da Bastilha de 1789, representada aqui nessa imagem. Aí, quando é tomada a Bastilha, quando eles tentam instaurar uma Constituição, o rei é retirado do poder. Luís XVI sai do poder, ele tenta até governar de uma forma constitucional, por uma Constituição, mas aí ele não consegue se estabelecer dentro dessas novas regras. Então, ele sai do poder e institui a segunda fase. Na tentativa de Luís XVI de instaurar um governo constitucional, ele vem aqui, estabelece a primeira Constituição Francesa, onde se assume que a Assembleia assume o poder legislativo, a confirmação dos privilégios do clérido da nobreza, o voto censitário. O que é o voto censitário? É o voto determinado por renda. Só pessoas que tinham uma renda alta conseguiam votar. E, sendo assim, 85% dos franceses excluídos foram excluídos de direito ao voto. Estava bom para a população? Não estava. Por mais que tivesse mudado, ele tivesse aderido a uma Constituição, o rei Luís XVI ainda não abria uma liberdade econômica, liberdade política e, principalmente, não melhorava a vida dessa população. Até porque, quando se institui o voto censitário, você se limita a esses direitos políticos. A população, no geral, 85% desses franceses não tinham direito ao voto. Seguida, então, na terceira fase, a gente vai para a fase da Convenção Nacional. Por meio de uma nova Assembleia, a Convenção Nacional, a República foi proclamada na França. A Convenção era formada por 750 deputados. A primeira medida dessa Convenção Nacional seria decidir o destino de Luís XVI e sua família. Como ele não conseguiu governar constitucionalmente, ele tenta fugir, se alia com outros reis, alia ao entorno da França, e tenta tomar o poder novamente para manter a ordem do antigo regime. Por conta disso, ele é preso e, agora, nessa Convenção Nacional, é preciso decidir qual vai ser o destino do Luís XVI. Dentro dessa Convenção Nacional, se vocês observaram, a gente tinha alguns partidos, podemos chamar assim, que eram os girondinos, os jacobinos e a planície. Vamos falar especificamente dos girondinos e dos jacobinos, porque eles assumiram o poder em uma dessas fases da Revolução Francesa. Os girondinos, falando de forma mais simples, eles tinham uma política mais moderada, eles queriam a transformação de uma forma diferente dos jacobinos, por exemplo, que queriam que a transformação acontecesse de maneira completamente radical. Então, esses grupos, eles são antagônicos, eles queriam, sim, um processo de revolução, mas cada um desses grupos, eles têm uma perspectiva diferente de como deveria acontecer essa revolução. Então, em dois momentos, a gente vai ter a ascensão dos jacobinos com Robespierre, e do outro lado, a gente vai ter, mais na frente, a ascensão dos girondinos dentro desse processo revolucionário. Então, lembre-se, Revolução Francesa não foi uma revolução que transformou do dia para a noite a França, mas foi um processo revolucionário, revezamento de poder, instauração de vários sistemas, formas de poder, entre elas, a gente vai ter aqui a chamada fase do terror, que foi a fase que os jacobinos tiveram no poder, e a fase do diretório, que foi quando os girondinos subiram ao poder. E no meio, a gente tem a planície, que seriam os que estão mais neutros nessas discussões. A planície, geralmente, ia para o lado onde estavam fluindo melhor essas discussões a respeito do processo revolucionário. Aí, a gente vai para a fase do governo jacobino. O governo jacobino, ele vai acontecer, principalmente por conta de um líder que vai se acender nesse momento, que é o Maximilien de Robespierre. Ele sobe ao poder, ele vai instaurar uma série de medidas mais radicais dentro do processo revolucionário, como o Comitê da Salvação Pública, vai ser um período da repressão, lei do máximo, secularização, e o declínio dos jacobinos vão acontecer por conta dessas políticas instauradas por Robespierre. Então, basicamente, o que aconteceu foi o seguinte, aqui, quando se remete, a gente fala muito de Revolução Francesa, a gente lembra da guilhotina, das execuções públicas que aconteceram. E, basicamente, essas execuções aconteceram nesse momento. Por isso que chamam-se da fase mais radical, a fase do terror durante a Revolução Francesa. Então, liderado ali pelo líder jacobino, Robespierre, a gente tem essas execuções que vão acontecer ali na guilhotina. Inclusive, o rei Luís XVI e sua família foi guilhotinada. Eles foram, passaram por esse processo de execução pública, como uma forma de mostrar para a população que eles não iam mais aceitar retornar para aquele antigo regime. Então, saímos da fase do governo jacobino e vamos para o governo girondino. Chamamos ele de diretório. Como que ele não conseguiu manter, Robespierre não conseguiu manter, manter-se no poder por conta de suas políticas, os girondinos começam a se organizar dentro da Convenção Nacional e conseguem tomar o poder para instaurar uma nova fase, que seria o diretório. Aí, o diretório era um governo republicano e conservador, exercido pelos girondinos, representantes da burguesia francesa. Aí, eles assumem o poder, eles tentam minimizar toda aquela transformação que aconteceu mais radical durante o governo jacobino. Porém, mesmo assim, eles não conseguem, de certa forma, acalmar todos os grupos que estavam buscando melhorias dentro da França. Sendo assim, aconteceu em 9 de novembro de 1789, o golpe do 18 de Brumário. O que foi esse golpe do 18 de Brumário? Foi um golpe que derrubou o diretório e colocou no poder o jovem e popular oficial, Napoleão Bonaparte. Esse contou com o apoio dos girondinos, do exército francês e de grande parte da população francesa. Bom, se percebe, então, o quê? Que com a Revolução Francesa, você tinha muitos grupos conflitantes nesse processo revolucionário. Até porque a gente está falando de uma revolução que partiu do Terceiro Estado. E como o Terceiro Estado, ele era heterogêneo, tinham vários grupos, tinham os camponeses, trabalhadores urbanos, rurais, os próprios burgueses que estão ali como líderes de toda essa revolução, eles vão conflitar acerca de como que a França deve ser conduzida a partir de então. O ponto é, eles queriam que a revolução acontecesse, sim. Por quê? Porque a sociedade estava um caos, porque somente uma determinada parte da população, ali 3%, 4% da população, tinham privilégios, tinham possibilidade de viver minimamente bem. enquanto a maioria da população não tinham essa assistência. Por conta disso, eles vão buscar essa transformação. Mas, por serem vários grupos diferentes, com interesses diferentes, principalmente interesses econômicos, vai haver esse grande conflito e esse revezamento de poder, essa transformação de poder que vai acontecendo ao longo do processo revolucionário. E ele só termina quando você tem uma centralização política. Até então, os grupos não estavam conseguindo acalmar a população, nem girondinos, nem jacobinos. Então, qual foi a ideia para encerrar toda essa discussão revolucionária? Colocar, acender ao poder um militar, no caso, Napoleão Bonaparte, para que ele centralizasse ali o poder e pudesse reestruturar, principalmente economicamente, a França. Até então, não aconteceu durante todo o processo revolucionário. Então, a Revolução Francesa surge, começa pela essa reivindicação da população, passa por todo um processo revolucionário, gradativo, as pessoas vão tentando ouvir as camadas baixas da população, mas como eles conflitam muito, eles não conseguem se estabilizar. Essa estabilização política só acontece com a chegada do Napoleão Bonaparte no poder. E aí, você marca o fim da Revolução Francesa, aí começa uma nova fase, que é a Era Napoleônica, que ele vai assumir o poder e o controle com a política mais imperialista, tentando anexar vários outros territórios, aumentar o poder e o domínio da França. Essa foi, de forma mais simples, a Revolução Francesa. E, para finalizar, a gente tem como que ela caiu no Enem. E, especificamente, essa questão do Enem de 2025, ela fala sobre a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que eu citei lá no início. A gente sabe que a Revolução Francesa teve vários significados, não só para a França, mas no geral. Porque a Revolução Francesa, ela foi, ela começa pelos princípios, influenciada pelos princípios do iluminismo, que é o princípio de liberdade, de igualdade, de fraternidade. Inclusive, esse foi o lema da Revolução Francesa. Então, dentro desse princípio de liberdade, eles vão tentar melhorar a vida da população que até então estava submetida à ordem, ao poder absolutista. Sendo assim, eles instauram a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão em 1789, lá no início mesmo da Revolução Francesa. Então, ela traz como resquício para a gente da sociedade atual, essa noção, essa ampliação dos direitos que os cidadãos deveriam ter. Aí a questão diz o seguinte, os representantes do povo francês, tendo em vista que a ignorância, o esquecimento ou o desprezo dos direitos do homem são as únicas causas dos males públicos e da corrupção dos governos, resolveram declarar solenemente os direitos naturais, inalienáveis e sagrados do homem, a fim de que essa declaração sempre presente em todos os membros do corpo social, lhes lembre permanentemente seus direitos e deveres, a fim de que as reivindicações dos cidadãos, fundadas em princípios simples e incontestáveis, se dirigam sempre à conservação da Constituição e à felicidade geral. Então, esse textinho da questão fala justamente sobre essa transformação que vai acontecer por conta dessa ampliação do direito, o direito natural do ser humano, que é o direito de ter liberdade, o direito de ter igualdade, que isso é o principal lema da Revolução Francesa e vai ser também o lema dessa declaração dos direitos do homem e do cidadão. Aí vamos para a questão. Esse documento que foi elaborado no contexto da Revolução Francesa reflete uma profunda mudança social ao estabelecer A. Então, o que vai ser estabelecido, qual mudança vai acontecer por conta desse documento estourado durante a Revolução Francesa? Bom, vai ser a manutenção das terras comunais, as terras vão continuar sendo comuns, ali é citado em algum momento no texto, é importante sempre voltar ao texto entendendo todo o contexto da Revolução Francesa e da declaração dos direitos do homem e do cidadão. Então, não tem como ser. A letra A. B. Supressão do poder constituinte, eles vão tirar esse poder que foi constituído, o poder ali que vinha da Constituição. ser falência da sociedade burguesa, vai ser caracterizada como a falência da burguesia, da burguesia que seria a classe econômica mais alta, de paridade do tratamento jurídico e é abolição dos partidos políticos. Em nenhum momento, como está falando de declaração dos direitos do homem e do cidadão, se fala relativamente sobre esses partidos políticos. Então, a alternativa correta seria a paridade do tratamento jurídico. O que é paridade do tratamento jurídico? Seria a igualdade. A população agora, no geral, conseguiria ser assistida, conseguiria ter direitos políticos de forma igualitária, que até então não acontecia na França pré-revolucionária, na França do antigo regime. Então, essa declaração dos direitos do homem e do cidadão, ela vem com esse sentido de trazer um tratamento igualitário, principalmente judicialmente falando, porque se a gente voltar para o absolutismo, quem julgava, quem determinava como seria conduzido ali todo o processo dentro da sociedade, era somente as classes dominantes, e mais especificamente o rei, o rei Luí XVI, que tinha uma política mais centralizadora. Então, essa declaração dos direitos do homem e do cidadão, ela vem com o sentido de ampliar a noção de direitos, que os cidadãos vão ter a partir de então, e principalmente trazer o princípio da igualdade em todos os âmbitos da sociedade. Ok? Assim a gente fecha a nossa aula de Revolução Francesa, se aprofundem mais, entendam, porque foi um processo muito grande, um processo revolucionário, tivemos várias fases específicas, então, e principalmente reflitam sobre o significado que essa revolução teve, quais foram as conquistas que foram se obtendo a partir desse momento, porque é uma revolução muito importante que marca o início da nossa, da fase que a gente está vivendo, que é a Idade Contemporânea. Certo? Obrigada por assistirem a aula, se aprofundem mais no conhecimento e até a próxima.